Oi, meus amores, como é que vocês estão? Estou bem. Pai vai contar uma história aqui pra vocês. Que história faz? Ei, está... Eita! Pode gravar? Pode. Gente, todo dia nós estamos gravando um vídeo, e hoje o vídeo vai ser diferente, é de história de... de tranqüento, que o povo sempre contava. Dizem que existia um cara que se chamava João Vila, né? Só que ele era metido adivinhão. Aí a mãe dele dizia, João Vila, João Vila. Um dia a sua adivinação vai dar em merda. De nada, mãe. Oxi, eu adivinho mesmo. Aí o rei soube desse João Vila, aí mandou chamar o João Vila. Aí fez uma janta, aí chamou o João Vila, aí pegou uma caixinha, encheu de merda, né? Do corpô. Pela gente não ficava dentro, no papel de presente e tudo. Aí foi o safanho do rei, foi lá. Se eu não vi, não vi o caixa mandava. Você descreve de homem mesmo. Se você não alivinha o que ele vai fazer, você não volta mais. Ele vai lhe importar. Aí ele diz, vou agora. Aí a mãe diz, eu não alivinha, Simão? Eu falo minha ação e a mãe é merda, aí ele saiu. Eu chego lá, sento na mesa do rei, passando sério, eu vou para as minhas, aí o rei disse, seu rei, você disse que, adivinha, né? A coisa está aí. Se você adivinhar o que tem dentro dessa caixinha aqui, você vai sair daqui com um bom dinheiro. Mas se você não adivinhar, você vai ser enfocado. Aí ele, ouiu assim, ouiu com o mundo, ouiu para a caixa, pegou na caixa, ouiu para lá e para cá. É, senhor rei, bem que minha mãe, mas ele não sabia o que tinha dentro, não. Aí ele pegou o que a mãe dele falou, disse, é, senhor rei, bem que minha mãe me disse que essa adivinhação ia se dar em merda. Aí ele falou, eee, bateu o pau, adivinhou o que tinha dentro. Mas para o seu filho da pessoa se adivinhou mesmo que o que tinha dentro é merda mesmo. Oxê. E o que tinha na boca foi passado. Aí ele disse, bem que minha mãe me disse que essa adivinhação ia se dar em merda. O que foi, menino? Aí foi na hora, aí pronto, aí chegou em casa com o saco de dinheiro aí. Meu filho, não foi passado, mãe, aquela palavra que a pessoa tinha ali, tinha a saída mesmo, e o pai na parte de ver, tem a merda, eu tinha que ir pra casa. Por favor, você não tem jeito não, meu irmão. Você não tem jeito não. Aí também tem a história de ganhar, não é jeito? A história de camô, a história de camô, a história de ganhar na turca. Aí o rei disse, era que eu estava no camô, aí que, de adivinhão, mandou chamar a camô. Aí disse, olha esse é o camô. Eu estou, você vai acabar comigo. Eu tenho um trabalho pra você aqui, eu estou indo embora agora. Quando eu voltar, eu estou na carrada de pau, sem nenhum mal, o camô. se não tiver, você vai ser empatado. Se mandou, porque o acargo vai, se mandou. Aí eu assim, rapaz, eu não quero para achar pau aqui, sem nenhum mal. Eu parti de banana, ele foi ligeiro, lá e pão, pão, voltou, o retorno voltou, olha o mal, cadê? Aí, não, você disse, eu queria um pau, uma carrada de pau, sem nó, é banana. Sinta a fé. Aí eu disse, pronto, agora vou, não, não, não foi. Aí eu disse, foi ligeiro, agora eu quero uma, uma carrada, uma carrada, uma carrada, uma carrada, um pau, um pau, um mal, um pau, ele disse, agora, ela foi, o rei se mandou, porque eu não era com canadinha, o pau, cortou a cana, quando chegou, o rei chegou, estava mal, cadê as varas, cheirão, ele saiu, mas rapaz, você não tem jeito, se eu cortou minhas canas, ele disse, o que um pau, que é cheirão, um pau, de pau, minha cana. Eu disse, pronto, a última chance, vou agora, vou no outro dia, quando eu chegava, caiu meus animais, tudo sorrindo, vaca, cortou o riso, podre, cavalo, tudo de Deus, de sargó, mas ficou, os animais, tudo sorrindo, aí ela olhou assim, para o curral, ele disse, foi lá, pegou os ventos, as vacas, e tudo, tudo de fota, cortou o turinho, as galinhas, cortou o pico, ficou só um buraquinho, o que todos dizem para o rei, aí quando o rei chegou, cadê meus animais, tudo sorrindo, ele saiu, tudo no pão, todo delisado, correndo para fora, que papo é, fica até ele, aí ele disse, agora você, ele ainda tem a contenência do rei, né, aí, só, camoixo, no dia que você me dá contenência, eu te mato, você vai ser enforcado, aí, no gabinete dele, lá no escritório, ele mandou fazer uma parede, vem aqui, o cabetado, tem que dar a contenência, aí foi ligeirinho, aí mandou o Pedro fazer, aí mandou o camoixo na roda, diga, diga camoixo que ele está aqui, que camoixo não podia dar contenência a ele, aí ele faz que adivinhava mesmo, camoixo, aí naquele ele entrou aqui, ele disse, eu te mato, ele entrou de banho, de bunda, aí o cão chegou de bunda, aí virou a cara aqui, aí eu disse, se é camoixo, eu tenho que ter jeito, tem não, viu, já tem a vida, tem não, tem? aí ele disse só, aí ele chapa, eu vou ter que matar camoixo, ele pegou camoixo, camoixo, ele levou uma caçada, ele e a rainha, aí chegou, na vez do abismo, na vez do abismo, não revelou mais de 100 metros, não agirando de pé, aí voltou camoixo aqui na verada, e voltou, aí o rei ficou no meio, e a mulher ficou na ponta, e a mulher ficou na ponta, e o rei, mas o camoixo, ele ia empurrar o camoixo, para o camoixo sair lá, mas a gente vai, porque está em troço, marcando assim, alto, aí, quando foi meia noite, o camoixo levantou, botou a mulher do rei, no lugar dele, e foi para o lugar da mulher, aí, quando foi meia noite, ele empurrou a mulher, e o camoixo, tu, empurrou a mulher, a barra lá, voltando lá, para o dia amanhã, e ela ficou no nível, ela não enrola, se tem que dizer, que graça, que nunca peguei com um, aí ele levantou, fiquei mesmo, filha, cadê a minha mulher, você não morreu, porra,